Fala galera do canal do Bicho Paulistano, eu sou o Milhouse, o Louco de Pedra. Vocês já devem ter ouvido falar de um mineral chamado cálcio. Afinal, todos nós temos nos ossos, não é? Pois vocês sabiam que existe uma pedra chamada calcita? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar sua curtida, deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto as novidades e vamos começar o vídeo. Pois bem, calcita, uma das principais fontes de cálcio mineral no mundo. Um grupo gigantesco, diversos tipos, diversas pedras com os mais diferentes nomes que se encaixam no grupo das calcitas. Mas hoje eu vou estar mais focado na calcita em si, que é essa aqui. Essa daqui é uma calcita laranja, bruta, porém a calcita é tão variável, tão variada, pode ter de todas as cores. Então existe cálcita branca, calcita azul, amarela, inclusive eu tenho uma calcita verde e amarela aqui comigo. Essa é brasileira! Essa é a calcita brasileira, eu expliquei até dar uma olhada. Um dos principais usos para a calcita atualmente, e que foi usado também ao longo da história humana, é para a neutralização da acidez do solo. Isso porque todas as calcitas são solúveis em água. Se você tem uma calcita, não coloque-as na água, porque elas vão perder a cor, perder o brilho, e eventualmente se dissolver, se ficarem muito tempo lá. Eu tenho um exemplo do que acontece se você deixar uma calcita com muita umidade por perto. Essa daqui é uma ponta de calcita laranja, e dá para ver. Aqui embaixo estava na terra úmida, e aqui em cima exposto ao ar. Olha a diferença na cor, no brilho. Então o cálcio vai saindo da pedra, indo para a terra, e vai ajudar a neutralizar a acidez, metais pesados. Não por coincidência, uma das pedras de jardim mais comuns utilizadas hoje em dia é a dolomita branca. Essas pedrinhas brancas de jardim, que você encontra em praticamente qualquer loja de jardinagem ou mercado, é um tipo de calcita. Ela é uma calcita que contém cálcio e magnésio. Existe um outro tipo de calcita, que é a calcita ótica, que é essa daqui. Ela é translúcida, apesar de ter algumas que são mais leitosas, como essa daqui, mas é a mesma pedra. É uma calcita ótica. E uma curiosidade muito legal é que essa calcita ótica foi utilizada pelos vikings, para poder navegar pelos mares na época onde eles não tinham bússola. Eles tinham um mecanismo bem complicado, e com a ajuda das propriedades ópticas da calcita, eles conseguiam navegar pelos mares, mesmo após o sol se pôr. E chegou o momento das histórias de pedra. Hoje alguém se f*** ou não? Não, hoje não. Hoje vamos falar de uma história boa, de uma coisa muito legal que acontece na natureza, envolvendo essas duas coisinhas aqui. Conchas e calcitas. Isso porque a maioria das conchas é feita de calcita, junto com proteína animal de moluscos e outros animais que produzem essas coisas maravilhosas. É... Eu quase já fui f*** de viva. Tem uma... Alguém se f*** na história. Não dá pra passar uma história de pedra assim. Não dá. Essas conchinhas que são muito encontradas na praia, são muito bonitas. Todas elas feitas com calcita e proteína animal. É muito legal. Isso aqui era de um molusco bivalve, né? Ele tinha uma outra parte dessa aqui, e o bicho ficava aqui nessa cavidade, aqui na parte de dentro. Como se fosse um mexilhão. Então, na verdade, essas conchas que a gente encontra muito na praia, na verdade, eram o corpo. A casinha, né? A casinha. Não é a casinha. É o corpo. Uma parte do corpo de moluscos marinhos, que formam essa calcificação. E junto com proteína, né? Deixa isso aqui mais duro do que a própria calcita, né? Você tava explicando? Exatamente, dezenas de vezes mais resistente que a própria calcita, com apenas 5% de matéria orgânica. Esse é o processo de biomineralização. É isso aí. Pra você ver também que minerais tem tudo a ver com o bicho e com a natureza. Com certeza. São obras do mesmo criador, né? Seja lá o nome que você der pra ele. Eu chamo de natureza. A mãe natureza, né? Agora eu tenho que mostrar uma das pedras bonitas, né? Essa daqui tem o nome de septário, ou também ovo de dragão. Apesar de eu não ser um Targaryen, que é referência a Game of Thrones. Ah, que bom que você falou, porque eu não tô ligado. Só é encontrada esse tipo de formação aqui na ilha de Madagascar. Isso porque é necessário um vulcão submarino, submerso, um vulcão submerso e a quantidade certa de temperatura e pressão. Isso porque essa parte amarela é calcita amarela. Essa parte marrom escura é um tipo de aragonita. E esse marrom, claro, são conchas de animais marinhos que foram pegos na erupção. E aí, com a temperatura do magma, se transformaram em líquido, se juntaram e se recristalizaram nessa pedra. Então são três coisas em uma só. Puta que... Oi! Oi! De novo, né? Quase que a gente vê o dragão nascendo aqui. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aprendido um pouquinho mais sobre essa pedra maravilhosa que é a calcita. e nos vemos no próximo Louco de Pedra. Eu sou o Milhouse e esse aqui é o Squeak. Squeak, 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 squeak. Pra quem não se lembra, ele tem um saco, né? Biomine... Biomine... Ai, caca, caca. Foi um processo chamado biomineralização. Biomine... 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 Biomine...